Tô confiado, tá? Eita, hein? Só passa tarada, hein? Só se essa moleque hoje ela tá preparada Hoje tem festinha, boldo, bala, revoada E não sente não, ela é vacinada Escandalizando é sentada atrás de sentada Tarada, 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 tarada Hoje tem festinha, boldo, bala, revoada Tarada, 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 tarada Hoje tem festinha, boldo, bala, revoada Vai safada Gordô As que sabe, soba As que não sabe, treme a bunda Se não aguenta, não desce pro play Hoje eu vou jogar no replay No beat envolvente, deu pane na mente, bugou? Parou? Bota que bota com força, eu jogo que jogo na cara Chego chegando na cara, tu não aguenta pressão VIP, lá no camarote eu vou descer e vou subir Vai vendo, vai VIP, foca nessa rabataína que manda aqui Vai vendo, vai VIP, foca nessa rabataína que manda aqui A mão me manda na revoada, toca na revoada Vagabundo, taba, bandas avançadas no comando Emociona não que a parada é lá Carada, 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 carada Hoje tem festinha, bordo, bala, revoada vai Carada, 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 carada Pipa tem bailão, sipa tem parada Pipa tem bailão, sipa tem parada Hoje tem festinha, bordo, bala, revoada vai safada Tô confiado em estar Eterna Mãe